porra porra o joni calma ai cara calma ai rapaz o joni que a gente ta embrasado em o raider sem poder também é doar Calma aí, cara. Calma aí, cara. Muito bem. O Raiden tá maneiro, hein? Esse Raiden sem poderes, né? Com poderes, acho que vai ficar... Com certeza vai ficar mais bolado. Agora não deu pra você não, meu amigo. Que maneiríssimo esse combo, hein? Essa voadora é bem boa, parece. Porque os golpes aéreos, eles estão mais anti-aéreos do que qualquer outra coisa, né? Eles batem no alto, eles não batem pra baixo. O que é um problema na hora de você resolver entrar com a voadora, não vai ser muito eficiente. Esta luta foi uma honra. De nada. Você tem técnica, Raiden, mas te falta experiência. Posso não ter experiência, mas luto com o coração. Luta com o coração quente. Vamos ver se o coração vai te salvar aqui, tá? Caraca, dele é um cacete no queixo agora, hein? Flores Victory? Pô, eu não tomei dano. Eu tomei dano? Não tomei. Foi Flores Victory, mas não apareceu. Ai. Tome. Já era aqui. Não, maneiro que, você vê, tem várias skins diferentes dos personagens agora, mas é skin de monge deles e tal. Quero ver como ele libera isso. Você ainda questiona a minha garra? Não mais. Sua vitória foi justa e merecida. Descanse, Raiden. Descanse. Vai. No Vimos ao darf watch. Não vai. Amém. Mano.